A nova equipe da Advocacia Geral da União tomou posse hoje. O órgão tem, entre outras funções, a responsabilidade de representar a União em disputas judiciais e também de dar segurança jurídica em contratos e licitações que o governo realiza. A cerimônia de posse dos nove dirigentes da Advocacia Geral da União, nesta sexta-feira, contou com a presença de integrantes das associações que representam as carreiras da AGU. A expectativa é de muita qualidade, muita intensidade nos trabalhos. São pessoas que assumem compromissos com a nova gestão e que sabem o ritmo extremamente produtivo que nós esperamos aí de colaboração e de compromissos que nós temos com o Brasil. O advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, disse aos dirigentes e integrantes das entidades que vai trabalhar com base no diálogo e buscar as pautas de consenso para dar visibilidade positiva ao órgão. Fábio Medina Osório também falou que já está mobilizando áreas estratégicas para as ações iniciais e citou algumas delas. Nós temos já compartilhado diretrizes de um trabalho coletivo, em primeiro lugar, buscar metas em termos de resultados e ter muito compromisso com a qualidade da AGU. A AGU tem as suas atribuições definidas na Constituição, nas leis, e a AGU vai buscar visibilidade na sociedade brasileira.